Música De volta com o Bom Demais, a gente continua aqui na ABB falando sobre o Egg Music e sobre esse super show de logo mais tarde Mas agora a gente vai fazer uma pausa porque eu estou recebendo aqui na ABB dois campeões de Muay Thai aqui do meu lado Rafael França e o Irã Fialho, boa tarde meninos Boa tarde Então os meninos acabaram de chegar de Fortaleza com medalha de ouro no peito E é claro, eu quero saber um pouco mais sobre isso, sobre esse campeonato que vocês foram disputar Me conta Rafael, como é que foi? Já é a segunda vez que você é campeão, né? É, na primeira vez eu fui vice-campeão brasileiro Ah, certo, e agora já voltou como campeão Agora já conseguiu um título melhor, né? Olha aí, que coisa boa Rafael, então me conta sobre esse campeonato que vocês foram em Fortaleza Então, foi um evento bem organizado, a gente participou, né? Lutas casadas A gente teve um treinamento praticamente de dois meses Preparação bem forte Conseguimos colocar a estratégia que a gente planejou na hora da luta E com isso a gente conseguiu um resultado bem satisfatório, né? Com certeza, olha aqui, a Rafael tá cansada, que ele tava puxando aqui um treino, olha Medalha de ouro, Copa... K... K1 Fight K1 Fight Olha aqui Tá certo Que orgulho, hein, Rafa Me conta, Irã, como é que foi pra vocês? Pra você é a sua primeira vez, né? É, foi minha estreia Foi a estreia Isso Me conta, como foi? Nervosia mesmo? Quando você chega lá, que olha tudo, que começa a acontecer as coisas, é tudo muito novo Mas o Luciano, ele fez uma preparação não só física com a gente, ele fez uma preparação psicológica também Ele explicou o que ia acontecer lá, da forma que ia acontecer Fez um treinamento, não só de Muay Thai, mas como tática de lutas, tudo E a gente aplicou tudo o que foi treinado e graças a Deus a gente conseguiu um ótimo resultado Não só pra mim, nem pro Rafael, nem pro Clube da Luta, pro Piauí também Pois o evento era no Ceará e a gente conseguiu trazer duas medalhas de ouro pro Piauí E vocês foram representando o nosso estado, né? Sim, sim, não só o Clube da Luta, mas também o estado do Piauí Com certeza, e como é que foi lá na hora? Bate aquela emoção, você já vai com um sentimento que vai dar tudo certo, como é que é? A gente treina muito pra dar certo, só que quando você chega lá Eu lutei contra um atleta que tem uma grande torcida lá Pra mim foi um pouco difícil, foi tudo muito novo, ginásio cheio, gritando E só quem tava do meu lado no momento me apoiando era Rafael, Luciano e Stene Mas, como diz, tendo bons amigos, eles não só são, não é meu, não só coach Não só companheiro de treino, eles são meus amigos também e graças a Deus deu tudo certo E isso tudo coopera, né? Pra um resultado final Muito, muito, não adianta você treinar num local onde tem aquele relacionamento Só aluno e professor e companheiro de treino, eles são meus amigos também Olha, a gente tá acompanhando aí nas imagens, os dois ganharam por nocaute, não é isso? Qual é que foi a hora lá, o momento exato, foi tudo pensado? Ah, eu vou fazer isso agora porque o cara vai já acabar com ele, é isso? Mais ou menos ou não? É, não bem assim, mas no meu caso foi nocaute técnico O Luciano olhou uma falha que tava no jogo dele Um problema que tinha acontecido e pediu pra mim imprimir um jogo forte Em cima daquilo que ele tinha olhado E eu fiz o que ele mandou, o que ele gritou e o que ele pediu E graças a Deus deu tudo certo Olha aí, você Rafael, também ganhou de nocaute, não é isso? Eu imagino que ganhar também da galera de casa, né? Porque vocês treinaram com atletas do Ceará, né? Então deve ser bem mais vantagem pra vocês, né? Bem mais vantajoso É, bem mais vantajoso só pelo fato de o Moita lá ser bem mais forte do que a gente aqui Mas como a gente viu, a gente tá no mesmo nível, não deixamos a desejar em nada O resultado não é uma coisa que você chega e fala, vou fazer isso, é inesperado Aconteceu, a gente treinou bem, tava bem preparado, então houve o nocaute, né? Primeiro o nocaute, depois veio o nocaute, no final do primeiro round Qual foi o momento crucial da sua luta? Na hora da entrada, né? Porque vem aquele nervosismo, a gente não sabe o que tá esperando a gente lá Então na hora que a gente subiu, aí o nervosismo bateu, né? Mas depois que começou, aí já ficou mais relaxado O Rafael, inclusive, a gente acompanhou um pouco da preparação dele Suou bastante a camisa, hein, Rafael? Pra chegar lá no campeonato É, suei bastante, porque ainda tive que perder mais um peso, né? Quanto? Você perdeu quanto? Dessa vez eu perdi mais uns oito Oito quilos, gente, e quanto tempo? Nocaute, a gente treinou dois meses, né? Então comecei a dieta por volta de um mês Aí ainda cheguei lá no peso tranquilo Subi na balança, tava tudo tranquilo Então só foi começar a brincadeira em cima do ringue Eita, minha gente, tá aí, olha aí Duas medalhas, mostra aí a sua, Irã Olha aí, primeiro campeonato A gente pode esperar os próximos, Irã? Com certeza, com certeza Chegamos segunda-feira Segunda-feira mesmo eu voltei a treinar Porque não pode parar, né? Porque a gente tem que sempre estar preparado O Luciano sempre tá atrás de oportunidades pra gente Em bons eventos Em eventos que, na verdade, dê pra você se destacar Onde vai ser um bom evento Ele sempre tá atrás Então a gente sempre tem que estar preparado pra ele dizer Olha, agora é a hora E a gente ir lá e representar o Clube da Luta e o Piauí Aí, dois grandes nomes O Muay Thai e Piauiense Rafael França e Irã Fiali Que acabaram de chegar de Fortaleza Com duas medalhas de ouro no peito Orgulhando aqui o nosso Piauí E o Muay Thai e Piauiense Não é isso, meninos? Fala pra mim, tem mais algum plano aí Até o final do ano? O que a gente pode esperar? Até o final do ano tem várias outras competições Só que a gente tá selecionando bem onde a gente vai participar A gente não quer entrar em qualquer competição Então a gente vai estar preparado Na hora que surgir Aí a gente já tá casca pra poder competir Mas eu vou estar pronto pra luta? Isso Tá aí, então obrigada Sucesso pra vocês cada vez mais E quando participarem do campeonato Volta pra gente mostrar o resultado aqui também Tá bom? Tudo bom Obrigadão, gente Vou convidar vocês agora pra um treino Pra gente mostrar mais ou menos como é que foi lá em Fortaleza Pode ser? Pode sim Ok, vamos lá Bom, tá aí Tá vendo que o treino dos meninos é pesado Realmente Eles treinam duro Pra estar com a medalha de campeão Como eles estão no peito, tá? Agora vem aqui comigo Que eu vou conversar com o mano O mano que é responsável Hoje sobre a decoração do palco Desse super show de Kevin Isaacs Vai estar acontecendo logo mais tarde aqui na ABB Tudo bom, mano? Tudo bem, senhor Mano, então me conta Tudo preparado hoje pra logo mais tarde? Então, a decoração Vai ser uma decoração bem rústica Uma decoração com muita iluminação Que privilegia a visão do público Que tá aí embaixo Que se sinta bem em casa Entendeu? Uma decoração que vai valorizar o artista E que vai valorizar a nossa festa também Que a produção se preocupa sempre Em trazer um algo a mais Não só o artista Mas sim um atrativo a mais Pro visual da festa Até porque, né? Coopera bastante Tipo assim, a gente olhar uma festa decorada Com efeitos, com iluminação É bem diferente Realmente dá pra gente entrar mais naquele clima, né? Com certeza E quem ganha com isso tudo é o público Que vai ter um espaço diferenciado Vai ter um show que vai marcar na sua vida Tanto pelo artista Como pela decoração Pela produção Entendeu? Isso é uma coisa que a produção Sempre vem acertando É isso aí É o conciliamento do show Do artista Com a decoração também E valorizando Sem tirar o mérito Dos artistas locais É, e olha E o Mano já é conhecido aqui em Teresina Então você sempre faz desse tipo de trabalho Trabalha com decoração Trabalha com artesanato também A gente trouxe aqui um pouquinho Do artesanato dele Pra mostrar Tudo muito bem trabalhado Olha só Mano Quanta coisa linda, hein? Gratidão Aí tem trabalhos meus Feitos por mim mesmo E tem os trabalhos de outros amigos Como o João Lúcio Da arte do Ruída Entendeu? Aí nós temos um espacinho Que a gente divulga Tanto a nossa arte Como a arte da galera também Aqui são os filtros dos sonhos, né? Isso Os filtros dos sonhos Podem ser pendurados no quarto Até no carro também No retrovisor Pra levar boas energias Temos pulseiras E tornozeleiras também Que são feitas de macramê Que é uma técnica francesa Também que são muito legais Elas são os acessórios alternativos E não deixa de ser usual Com certeza É uma moda A moda do reggae A gente pode dizer isso, né? Isso É uma moda alternativa Engloba tanto o reggae Como outros estilos também Como o rock também, né? Porque realmente a mulherada adora Eu particularmente amo Os filtros dos sonhos Olha só os brincos, gente Pois é Pra você que vem pro show Esses brincos já dão um look a mais Um ápiz no seu look, né? Porque já tem muito a ver Com as coisas do reggae Tem o brinco do Bob Marley Tem o filtro dos sonhos Então sempre as mulheres gostam De dar um up a mais Pra chamar mais atenção Não, com certeza É super estilo Aqui é o quê? É um head É um headband Que é uma moda Que tá sendo lançada agora Que a gente coloca na cabeça Se quiser Eu posso até colocar em C Pra você dar uma olhada Deixa eu colocar Coloca aí Colocado assim na lateral Olha Olha aí Realmente Fica um super charme Colocou uma saia Uma blusinha Um headband Olha Fica bem charmosa, né? Eu adoro Amo as pulseirinhas também Olha aqui Bacana Aqui a camisa do Bob Eterno Bob É Além dos acessórios Nós temos também roupas Temos saias indianas Saias das cores do reggae Temos blusas Entendeu? E fazemos por encomenda também Às vezes a pessoa quer ir pra festa Quer ter um look especial Que só ela tem De contato com a gente Que nós fazemos Tá aí, mano Parabéns pelo trabalho Olha esse brinco, gente Que lindo Olha aqui Super estilo Pra vir curtir hoje Kevin Zacks, hein? Já gostei Gostou? Pois é Vamos dar valor Aos trabalhos de artistas locais Como o Mano Incentivar Que é um trabalho bonito E bom de ver Mano, obrigadão Parabéns A gente se encontra mais tarde Aqui na ABB Vamos estar expondo aí Mais tarde, galera Se quiser dar uma olhadinha Pode procurar Que estaremos com o stand Na festa Tá aí Tudo em prol Pra que essa noite Seja inesquecível E realmente vai ser Kevin Zacks Banda Cochá Jaune DJs Aqui na ABB Soltando muito Reggae Music Pra você, tá bom? Essa é uma realização De Caleu Produções Maria Rihanna Os dois sempre trazendo Artistas De grandes proporções Aqui pro estado do Piauí Pra gente curtir Realmente E nos encantar Com essa vibe super positiva Do Reggae Music Tá bom? No próximo bloco Eu volto com mais Falando mais de reggae No próximo bloco Tem Kevin Zacks O próprio Que já tá aqui em Teresina Vai tá comigo Aqui na ABB Falando sobre o show De amanhã Não sai daí Que eu já volto Come on Come on Come on Come on Come on Everybody come on Everybody come on Everybody come on Yeah Come on Now that my love is over you Come on Come on All right Now that my love is over you Can you see right now baby I'm going to love you bill Hard to applaud you Say she defies To a decent rent Cause you know no choice Although she was a mister But she brought happiness You too This All right All right All right Yeah